Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sara, migas e migos, olha onde eu tô hoje. Tô na laje, hoje eu vim replantar, gente, o meu chifre de veado, que ó... Tem tempo que eu tô pra replantar esse chifre e nunca dá. Eita, que os cachorrinhos hoje tão que tão, ó. Tô converseiro só nessa rua hoje, ó. Eu vi uma dica bem legal aqui no YouTube pra replantar esse chifrinho de veado sem ser naquele vaso normal de plástico, porque eu já tive um desse replantado no vaso de barro. Não deu certo, apodrece a raiz, ainda mais aqui no clima da laje, não rolou pra mim, tá? Então, tava buscando uma outra forma pra replantar esse outro que eu comprei. Tava atrás da bolacha de madeira pra replantar na bolacha, não deu certo. Teve uma amiga aqui que deu a dica de colocar na tábua de carne, né? Inclusive, muito obrigada, amiga, pela dica. Só que eu achei que essa fórmula aqui vai ter uma durabilidade maior, né? E vai ser mais fácil pra cuidar, no meu ponto de vista. Aqui o musgo sphagnus. Ele já tá umedecido, tá? Tá bem úmido. Como que vai ser esse replante? Vai ser com o musgo, com esse vasinho de orquíde aqui, ó. Eu nessa busca, nessa loucura, atrás de uma bolacha de madeira, ele acabou desidratando um pouco. Então, depois eu vou borrifar, vou regar ele, né? O sphagnus já tá bem úmido, vai umedecer essa parte da raiz dele. E depois eu vou borrifar um pouco de água. E o que que eu vou usar? Vou usar esse vaso aqui, ó, de orquídea. Poderia ser o maior? Poderia. Mas como eu tenho esse daqui, por enquanto, vai ser esse daqui. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou pegar um pouco do musgo, vou fazer uma caminha aqui no fundo. E eu quero mandar um beijo pra amiga Rosângela, que falou Sara, quando você for replantar seu chifre de veado, você me mostra. Tá aqui, amiga. Bora replantar esse chifrinho, né? Ó, aí eu vou colocar uma camada de casca de pinos. Mais um pouquinho aqui do musgo. Apertadinha. E agora eu vou colocar ele, ó. Apoiado aqui dentro, ó. Se você tiver um vasinho maior, eu acho que vai ser melhor. Mas vou pegar um pedaço desse barbante. Ai, eu vou precisar da tesoura. Ah, tá aqui. Vou pegar aqui. Nesse furinho daqui, ó. Esse furinho menorzinho. Eu vou passando ele. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas o que que a gente faz com dar trabalho nessa vida, né? Aí vamos vir aqui por baixo. Aqui eu vou dar uma amarrada, peraí. Ficaria melhor com o barbante branco, né? Mas... O barbante branco acabou. Esconde. Aí vamos dando voltinhas aqui, ó. Ficaria melhor com essa cabeça. Ficaria melhor com o barbante branco. Ficaria melhor com o barbante branco. Tá limpado aqui na mesa, gente. Peraí, que eu já mostro pra vocês como ficou. Ficou uma gracinha. Passei um arame aqui, ó, daqui pra cá, pra esse buraquinho aqui atrás, ó, pra pendurar ele assim, pra deixar ele assim, ó. Oriento fazer isso antes, porque deu um trabalho pra passar isso aqui. Deixa eu cortar aqui. Não precisava de um alicate, mas o alicate eu levei lá pra baixo. Eu vou tentar fazer aqui. Depois eu pego o alicate e dou uma reforçada. E aí E aí Ficou assim meu chifrinho, gente, plantado no vasinho de orquídeas. Pode deixar ele assim, ó, colocar ele numa... no suportezinho de malha. Fica super bonito, porém o ideal é deixar ele assim, ó. Eu vou regar ele, dar uma hidratada nas flores, que ele tá bem desidratado. E já vou pendurar ele no lugarzinho dele, né? Nossa, eu fiz uma bagunça aqui. Vocês nem imaginam. Meu Deus. Olha, eu já reguei, dei uma boa hidratada nas folhas também, ó. Molei bem as folhinhas dele. Esse período que eu tava em busca da madeira, ele ficou fora do substrado, porque eu também não queria colocar no vaso. Pra não correr o risco, né? De repente apodrecer as raízes. Aí ele ficou assim, ó, vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Bem amarradinho aqui pra não cair. Vou pendurar ele aqui pra vocês verem como ele vai ficar pendurado. Olha aí. Olha como ele ficou penduradinho também. Bem preso pelo barbante. Pra não cair. Coloquei esse arame aqui. Ó, usei esse buraquinho aqui de baixo. Aqui de cima. E ficou assim, ó, meu chifrinho. Agora é só acompanhar ele pra ver ele desenvolvendo e ficando bem lindo. Talvez depois eu mude o arame pra ele ficar assim, ó. Tá vendo? Pra ele ficar mais que esse olhinho pra cima, ó. Mas por enquanto vai ficar assim. Vou ver como ele vai desenvolver e vou mostrando pra vocês. Vou falando pra vocês. Então esse é o chifrinho replantado, finalmente. Agora eu vou arrumar a bagunça que eu fiz, porque misericórdia. Parece que eu replantei umas 10 plantas, né? As folhinhas que eu ranquei, ó. Tava bem feinha, desgatada. O tempo que tava, né, sem replantar. Tava bem feinha, desgatada. Tava bem feinha, desgatada. Tava bem feinha, desgatada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui fora, tá assim, eu deixo isso aqui porque eu de manhãzinha bate o solzinho aqui, às vezes eu sento aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreve, você que não é inscrito Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau